Olá galera, boa tarde. Bem-vindo ao projeto da CIL. Hoje a gente vai continuar a metodologia de treino do seu alóquio, né? A partir dos princípios que a gente fez nas últimas aulas. E aí a gente vai poder dar uma continuidade, passar um dos movimentos referente ao estilo. A gente vai tentar seguir aquelas sequências lá. Espero que estejam tudo bem, espero que todos tenham se cuidando, estejam se cuidando e que a família de vocês estejam bem. Beleza? Para aquela metodologia básica, aquela introdução básica, sempre que aquecer, sempre é uma coisa dentro da vida do corpo. Fechou? Então vamos soltar um minuto de leve e vamos aquecer. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 e ative o sininho.